O novo Centro de Resposta a Emergências, que vai coordenar o envio de ajuda humanitária e a atuação da Proteção Civil da União Europeia, foi inaugurado esta quarta-feira em Bruxelas. O centro vai monitorizar desastres naturais e humanos à escala mundial. A Comissária Europeia para a Ajuda Humanitária, Cristalina Georgiev, explica que a rapidez de resposta é crucial. Consegue salvar mais vidas, proteger as pessoas de maior sofrimento e evitar mais danos materiais. Numa altura em que os orçamentos são mais apertados, temos de continuar a assegurar a rapidez e a eficiência. O Mecanismo de Proteção Civil Europeu permite à União responder perante desastres naturais, atos de terrorismo e acidentes de cariz tecnológico, coordenando os recursos disponíveis de cada Estado associado. Atualmente fazem parte os 27 países da União, o Liechtenstein, Noruega, Islândia, Croácia e Macedónia.